Vamo...vamos andar! Piu! Piu! Toma, aranha! Ah, toma, toma! Ah, eu não vou te grito, mas toma! Sui! Ah, que calor! Ah, você fez o meu amiguito! Não, 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 não! Ai! Não, não, não! Eu tô vivo! Eu tô vivo! Vem cá, eu come lá, mãe! O que é isso aí? Ah, tô ok! Olha lá! Ah, não! Vem copo de batalhão! Tchau! So qu é importante retro Were Shakude Osechi-eis... Vem, isso aí, de verdade, né? Obrigado.